e quando eu penso no vento eu penso em tantas coisas boas que ele faz para nos ajudar refresca uma tarde quente ou traz aquele cheirinho de bolo gostoso vamos conhecer essa história da Mari França e do Eliardo França um vento leve soprou as flores para lá e para cá balançou e o vento frio bateu no rosto dos meninos era assim ele balançou o cabelo dos meninos sopro forte até o vento forte levou o chapéu do seu Juca e sem querer levantou a saia da dona Sônia tadinha ele seguiu e bateu forte nas janelas pá 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 o vento é assim às vezes ele tá de mau humor sabe o vento soprou e secou toda a roupa no varal para mamãe ajudou bastante e também jogou as folhas amarelas pelo chão ele também gosta de uma bagunça Eita vento que levou para o céu meu avião de papel nada melhor do que uma brisa não é para levantar avião de papel e pipa lá longe eu gosto do vento o vento me faz pensar tantas coisas me faz me sentir bem refresca aquela tarde quente ou me lembrar hora do café da tarde eu acho que já tá chegando esse momento tchau eu vou tomar o meu café tchau e aí